É isso aí galera, aquele grande forte abraço aí, tiramos um tempinho aqui no toco, pra poder dar um pulinho ali no mercado, estamos aqui em Várzea Grande, o problema é você ficar parado aí, você come, 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 gasta, gasta, tem que dar risada viu galera, mas acompanha aí a nossa saga ao mercado, beleza? Estamos juntos e misturados, é nóis, bom a primeira coisa que o baiano compra é o coco e a abóbora né, a gazula começou logo pelo alface, a cebola, o alho, olha o coquinho aí, você tá doido, ali a gazula está escolhendo o quiabo, vou fazer abóbora com quiabo, é eu que preparo, a gazula lá ó, procurando o que gastar e eu aqui rezando, senhor proteja meu bolso, Me ajuda papai, é Agora você chega diante da carne, essa é a hora de dar lugar a carne, dê lugar a carne Várzea, ó Setador, mas quando você olha os preços, menino do céu, você fala assim, Jesus, tenha misericórdia, eu vou comprar essa aqui ó, logo de 33,99 Quero ver quem vai me dar um centavo, ó, 33,99 Eu vou pedir um centavo de troco, só pra arrumar confusão Eu tô com abstinência de arrumar confusão, véi, quando o cara fica no toco assim que nem eu tô, ele acaba arrumando confusão Vem que seja com o açougueiro lá no mercado Setador, quem quer meia, menino? Eu vou lá, meu irmão, tá? 37 37,80 Isso aí é carne que você comeu a semana inteira, você coloca meio pedaço de bife desse, dá uma cheiradinha assim, faz que nem a gente fazia quando era pequeno, né? Quem tem casa com muito irmão, sabe como é que funciona a coisa, né? A gente coloca o... a carne no prato e vai comendo só a comida, e vai deixando a carne Porque aí quando você for repetir, a carne já sobrou Olha aí, ó 37,80 Um quilo e uns cabelinhos Isso aqui eu comprei em patinho E tome-lhe passear pelo mercado Cê tá doido, menino E vamos passeando pelo mercado Vamos largando dinheiro em cada prateleira que a gente passa Mas é a vida, meu povo, simbora Bom, agora nós chegamos no caixa Agora nós vamos simbora Mas primeiro eu vou tirar um dinheiro ali no caixa eletrônico, ó Bom, meu amigo, agora eu tô aqui no caixa eletrônico, ó Pedi 200 contas aqui pra ele Faz duas horas que ele tá contando o dinheiro Eu sou baiano e eu acho que esse caixa eletrônico também é, viu? Que pensa num bichinho demorado pra contar dinheiro a ele, viu? Bora, meu filho Bora que eu tô com pressa Vamos Cadê o dinheiro? Aguardando a contagem das notas, ó Cê tá doido Aê, garoto Até que enfim ele conseguiu, ó Duzentão Vamos simbora E é isso aí, galerinha Aquele grande e forte abraço Vocês acompanharam o Gazula Mostra o caminhão ali, Gazula Acompanhou a nossa saga aí no supermercado, beleza? Paramos aqui em frente ao mercado Já vamos voltar pro toco lá É isso aí, galera Aquele grande e forte abraço Obrigado pelo carinho no nosso canal Aperte o like Vamos simbora, Brasil Tchau 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 Obrigado.